Sacode Bonito Se você não é de samba, vá se mandando daqui Pois só deve ficar nesta roda, quem souber sacudir Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho e de samba tente pra frente Que não há igual Vamos todos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho e de samba tente pra frente Que não há igual Sacode as cadeiras mulata, não deixa meu samba cair Tem gente com água na boca querendo, querendo também sacudir Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho e de samba tente pra frente Que não há igual Se você não é de samba, vá se mandando daqui Pois só deve ficar nesta roda, quem souber sacudir Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho e de samba tente pra frente Que não há igual Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho e de samba tente pra frente Que não há igual Vamos sacudir bonito e sacode, vamos sacudir legal Sacode bonitinho e de samba tente pra frente Ok Tentei